O que é isso? Que eu não posso andar por onde eu quero? Já saquei qual é de vocês dois, hein? Essas histórias que estão quebrando o maior pau no jornal não me convence, não. No fundo, estão melhor do que o Romeu e o Julieta. Presta bem atenção. Se continuar a ter seguido minha mulher, você não chega com isso. Você entendeu bem? Vai! Olha aqui, tem mais de uma coisa aí os dois, ó. Na mala do quiabo de vocês eu não escorrego mais, não. Espera aí, espera aí. Você está bem? Estou bem. Estou comandado. Que diabo esse plano de advogado? Não quero saber disso. Não vou esconder mais ninguém, não. Olha aqui, eu vou te levar no seu carro e vou mandar meu chofer te seguir. Bora, vai. Desgraçado. Palhaço. Ah, sim. Então, quer dizer que vocês vieram na frente? E, Almeida, você sabe o quê que o Cristiano resolveu? Sei sim, Caio. Só que ele não me autorizou a dizer. Tudo vai se resolver, Caio. É. Você mudou muito, entendi, ó. Vem pra melhor, viu? Mudou o penteado, tá mais produzida. Obrigada. A vida vai obrigando a gente a mudar. É. Eu ouvi dizer que vocês vão se casar, é verdade? Claro. Estamos pensando. A gente não quer errar, não é, Caio? Hoje não, doutor Caio. Ah, fala com a Fernanda que a gente tem visita, tá? Vocês bebem alguma coisa? Entra! Visitas pra senhora, dona Fernanda. O doutor Caio mandou chamar. Quem é? A irmã do seu Cristiano e o seu Almeida. Bleh. Aquela caipira. Mas aquele chato. Não quero ver esse povo, não. Mas o doutor Caio que mandou chamar. O problema, minha filha, é que ele manda em você, não em mim, tá? Desce, diz que eu não tô me sentindo bem. Na hora que você voltar, você traz uma garrafa de vinho tinto. E se ele não deixar, dona Fernanda? O doutor Caio não gosta quando a senhora bebe. Se ele não deixar, Elza, você diz que eu vou lá e vou fazer maior escândalo, tá legal? Não. O que é com a senhora, hein, dona Fernanda? O que é? Como? A senhora não tem um pouquinho de pena do doutor Caio? Você não tem o quê, Elza? A senhora não tem um pouquinho de pena do doutor Caio? Não tem não! Vete embora! Alô! Ô, Emírio, até que enfim, fala. Escuta o que eu tô te falando, ô gata do escuro. A gente tem que levar um lero. Um lero tipo urgente. Não, pro telefone não dá. Tem que ser olho no olho. E tem que ser agora. Você manda. É isso mesmo, Miro. Não esquece nunca. Quem manda sou eu. Tá certo, a gente vai se encontrar agora. Naquele lugar de sempre, tá? Até já. Dona Fernanda manda pedir desculpas, mas ela não está se sentindo bem. Ela não pode descer, doutor Caio. Ela pediu pra avisar a vocês que a visita fica para uma próxima vez, tá bom? Tá bom. Diz pra Fernanda que a gente espera que ela melhore. Claro. Elsa, você mesmo imbecil. Não me avisou que era diva. Não vai, minha linda. Tudo bem? Gente, o que aconteceu com você? Visual novo? Cabelo novo? Roupa nova? Mas que isso? Tudo bem, Almeida? Tudo bem, Fernanda. Tá apaixonada? Você que tá ótima. Você acha mesmo? Nossa, eu queria até metade da tua classe, da tua elegância. Ai, meu Deus do céu. Eu não conheço mulher nenhuma com o teu charme, não é, Almeida? Obrigada, minha gatinha. É verdade, Almeida. Desculpa. Você vai me desculpar, mas eu já tô indo, tá? A amiga ligou? Que amiga, hein, Fernanda? A Marta Negreiro. Tchau, Almeida. Tchau, querida. Vai, vai. Tchau, meu beijão. Tchau. Vamos ter que esperar o Cristiano, então, né? Alô? É ele sim quem é? Marta. Marta Negreiros. Olha, Fernanda acabou de sair pra se encontrar com você. Ah, é amanhã. Se é amanhã, você não pode. Tá bom, eu digo pra ela, então. De nada.